E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou o LK Falcão, e estou junto com o meu parceiro do canal. Ah, eu sou o LK Tem Farinha, todo mundo já me conhece, eu sou famoso. É, famosaço. Eu tava esperando, acho que ficou um delay aí, né? Eu acho que não. Como tá tu? Como tá tu? Então galera, é o seguinte, nós já tínhamos um canal, que também era o mesmo nome, é Loucos Games. Sou eu bola de fogo, o calo tá te matando. Nós já tínhamos um canal, que é Loucos Games também, e passou um tempo, a gente foi vendo que ficou muito saturado lá os vídeos, Tinha muito vídeo antigo, porque... Muito zoado também. É, muito zoado. Quando começou, já tinha começado o canal, entendeu? Tava zoado. Aí, também a gente tava com uma parceria lá com a Machinima, e eu não consegui desfazer, porque... Sei lá, não consegui me comunicar com eles, e eles não deixam a gente desfazer a parceria. Eles querem a gente. É, simples, né? Então, aí o que a gente fez? Paramos com os vídeos, ficamos aí, sei lá quanto tempo, meses sem vídeo. É, quase um ano, se eu não me engano. Oito meses, já tem seis meses que eu tô casado, e antes de uma casamento, o que a gente parou? Teve uma época que também o Farovski casou, aí também a gente ia parar de qualquer forma, quer dizer, ele ia esperar um tempo, porque tinha que estabilizar as coisas. Ups, fiquei três meses na internet, tristeza. É, ele tá vivo ainda, viu gente? Tô. Aí, a gente foi decidir, vamos criar um novo canal e tudo mais. Aí, agora a formação da Locos Games é eu, LK Falcão, o Farovski que tá aí comigo. Às vezes pode aparecer o LK Panda, volta e meia, só se ele vier aqui em casa. E o Rodrigo Dio, ele tá dando uma força, ele fez a logo do canal e tudo mais, mas ele só tá nessa parte de, vamos colocar, design do canal. Então, vamos colocar que sim, que é efetivo em vídeo, é só eu e o Farovski. E, bom, nós... Deixa eu fazer poeira aqui. Aí, como é que vai ser? A gente pretende fazer o seguinte, pelo menos, inicialmente, vamos tentar uma meta de dois vídeos por semana. É, a meta tava diferente, né? Mas eu, pelo que eu vi da nossa semana, fica melhor dois vídeos. Um vídeo o Farovski e um vídeo o eu. Só pra começar. Assim que a gente for acertando, voltando à ativa, a gente pode aumentar a quantidade de vídeos. Talvez possa vir vídeo no fim de semana. Aí, vamos fazer séries, tutoriais, mas ainda não tem nada definido. Tipo assim, ah, terça-feira vai ser tutorial e quinta ou sexta-feira vai ser zoeira ou game aleatório. Então, não tem nada decidido ainda. O que nós temos é o seguinte, que vamos fazer tutoriais. Tem também vídeos de Minecraft, tanto quanto o Crafting Dead, que temos um servidor de Minecraft, né? Que a gente tá fazendo já tem um tempinho, mas só o que tá querendo fazer um negócio bem bolado pra... Deixa que ficar lindo, bonito pra todo mundo. Vamos fazer, como é que se diz, temporadas de vídeos, séries. É, eu na minha série, o Falcão na série dele e às vezes nós dois na mesma série e ele gritando com alguém, entendeu? Então, é sempre... vai ser sempre assim. Mas, por enquanto, vídeos aleatórios no dia não se sabe. É. O importante é a gente voltar à ativa e manter a meta de dois vídeos por semana. Esse é o importante por agora. Bom, sobre o canal é isso. A página já está na ativa, eu tenho postado lá. Pra quem quiser, vai estar aí na descrição do vídeo. Curtam lá a página, porque sempre que não tiver novidades, se a gente for postar vídeo, quando a gente for postar vídeo, que ainda não tem definido, mais dois por semana. Na verdade é facebook.com.br.lucosgameslk. É isso aí. Aí, eu vou postar tudo lá. E vou postar também coisas sobre quando eu estiver jogando, posto print lá, vídeos curtos. É... e é isso aí. Bom, é... vamos agora falar onde a gente está. Antes de falar onde a gente está, nós vamos inicialmente gravar vídeos excepcionalmente desse jogo aqui que você vai falar agora. E também lá para praticamente quase o mês que vem, né? Tá chegando já novembro. Em dezembro, no finalzinho de dezembro, vamos voltar a gravar Heavy Metal Machines. Eu estou fazendo o Heavy Metal 2. É, um... estão remodulando o Heavy Metal Machines. Vou botar um trailer aí rapidinho da Steam como é que está. Lembrando que ele está indo para a Steam. Tchau, tchau, tchau. Então, esse vai ser o novo Heavy Metal Machines, um pouco diferente do estilo MOBA que era antes. Mas agora pode falar desse jogo. Eu sei. Bom, esse jogo... quem já jogou Ragnarok simplesmente está... Aí, assim, eu quero, eu quero jogar, eu quero jogar, quero ver como é que é. Vamos andando falando isso. Esse jogo aqui, o nome dele é... É Tree of Savior. Aqui tem que apertar duas vezes o espaço, viu? Tree of Savior. E ele está na sua segunda fase beta internacional. Porque eu não lembro de onde que ele é. Eu acho que ele é da Coreia, não é? Eu não estou lembrado. Eu ainda não peguei informações também muito precisas dele. Porque quem me passou foi o... O Panda. E aqui, minha internet não está me ajudando. Foi o Panda que me passou. Então, o que eu sei é o seguinte. Posso estar falando merda, mas foi passado para mim. Tinha uma galera lá que trabalhava na Gravite. E eles saíram, não sei por que motivo. E quando eles saíram, eles começaram a criar um jogo que é baseado no Ragnarok. Eles não podiam fazer a mesma coisa, né? Então, o que eles fizeram? Criaram um jogo com a essência do Ragnarok. Vocês podem ver o estilo dos personagens, das skills. E até de alguns monstros aí. Você vai ver que é a cara do Ragnarok. Então, eles estão criando, na verdade, esse jogo. E... Aí eles já tinham lá um lugar deles lá. Já estava rolando beta. Aí eles abriram para o primeiro beta internacional. E o que a gente tem que fazer? Não sei. Tem que purify ou alguma coisa. É, eu estou batendo aqui e falando. Nem estou sabendo o que tem que fazer. É... Aí eles abriram para o segundo beta agora. Porque antes não estava aberto para o Brasil. Né? Vamos roer. Aí eles abriram agora. Eu já estava esperando. Tipo, há... Sei lá. Acho que um ano. Não sei. Muito tempo eu estava esperando. Esse bicho está com interrogação na cabeça. Então, é... Ele está com medo. É isso aí. Esse é um jogo baseado no... Fui. Ah, a gente obteve a parada. Era para pegar um item. Então, o jogo... O que eles fizeram? Essência do Ragnarok. E colocaram a mecânica de jogo de... De... De MMO atual. É aquela mecânica que você não pode ficar muito parado. É porque vocês não estão vendo muito de não ficar parado. Porque a gente está matando monstro comum. Vamos lá. Tem que voltar lá no negócio. É... Porque a gente está matando monstro comum. Mas se vocês curtirem lá a nossa página lá do Facebook. Eu tenho postado vídeo de eu fazendo algumas coisas no jogo. E lá, inclusive... Eu tinha esquecido de fazer uma quest. E fui fazer de um boss lá. Que eu matei ele em um golpe só. Mas porque eu já estava em um nível bem mais alto que ele. Então... Ficou perfeito. Mecânica de MMO atual. Com a essência do Ragnarok. E... Se vocês quiserem... Se vocês quiserem não. A gente de qualquer forma vai postar mais vídeos de... De... 3 of Sable. E vamos tentar trazer o máximo aí do beta. Que vai ficar por pouco tempo. Acho que um mês no máximo. E é isso aí. Infelizmente... Não tem como... Quem não participou... Quem não fez o cadastro. Não vai ter mais como participar. Então vocês vão ter que se contentar com os nossos vídeos. E... Eu vou também deixar uma página do 3 of Sable Brasil. Para vocês ficarem atentos às novidades. Eu sempre vou estar postando também na nossa página. E é isso aí galera. Espero que vocês... Nos acompanhem aí. Na nossa nova jornada Pokémon. Huê. Huê, huê. Deixem um like aí. Só para... Dar uma força aí para a gente. Para... Dar uma divulgada maior aí no vídeo. Compartilhem também para os seus amigos. E curta a nossa página no Facebook. Para finalizar... Toma um FK aqui. E... E... Eu comprei o item errado do Blessing. Yo! É isso aí galera. Até mais. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Amém.